Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no Grupo Saber Mais. Eu sou a Flávia Uteire e mais uma vez eu estou dando uma aulinha para vocês, tá? Na nossa aulinha de hoje a gente vai estar fazendo um pitezinho para cozinha com a proximidade do Dia das Mães, né? É uma peçazinha que a gente vende muito. Então vocês vão seguir as instruções na folha de molde e nós vamos estar começando pelo nosso porta-rolo. Eu vou cortar o papelão para aná e o EVA nas medidas que estão na folha de molde. Vou pegar a fita crepe, vou passar aqui no papelão para que assim o papelão absorva menos cola. Vou cortar fazendo isso dos dois lados, tá? Tiro os excessos da fita crepe, deixo bem quentinha no papelão para aná. Vou pegar minha cola instantânea. Vou botar passando aonde eu passei a fita crepe. E vou botar colando o EVA. Notem que o papelão para aná é um pouquinho menor. Então deixem as beiradinhas mais ou menos proporcionais. Pressiono um pouco, guardo a secagem e faço a mesma coisa desse lado. Feito isso, eu vou acertar aqui as beiradinhas onde não ficou certinho. E vou vir fazendo a minha colagem com a cola instantânea aqui da beiradinha do EVA, tá? Fechando toda a beiradinha. Fechando toda a beiradinha. Vamos lá. Feito isso em toda a lateral da peça, vocês confirmam, vamos ver se algum lugar não ficou bem coladinho, se a cola deixou de pegar. Acerta. Feito isso, eu vou vir com a minha decesoura mais uma vez, acertando, para as beiradinhas ficarem todas iguais. Feito isso, eu vou pegar uma tirinha de EVA de 1,5 cm. E vou estar passando aqui na volta. Eu aqui deixei toda a extensão do EVA, mas vocês podem... Mais ou menos 50 cm. Vamos vir colando... Em toda a lateral. Vou estar colando a lateral... Inteira. Com a minha lateral já toda colada, nós vamos começar a colocar as cerquinhas, tá? Eu vou começar a primeira cerquinha aqui na emenda de trás. Pego a próxima cerquinha, faço cola instantânea na beiradinha. E venho aqui, ó, na reta dessa que eu coloquei, na frente. Venho agora nas laterais. No meio. Faço a mesma coisa do outro lado. Na mesma direção. Eu vou seguir dessa forma, distribuindo as minhas cerquinhas. Tchau. 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 Cerquinhas colocadas, eu vou estar pegando outra tirinha de 1,5, vou estar vindo aqui no mesmo lugar, começando sempre a emenda do mesmo lugar, faço cola instantânea na beiradinha, faço a minha emenda, venho aqui no meio da cerquinha e vou colocar outra tira, vou colando a tirinha em toda a cerquinha. Essa peça eu aprendi tem um tempo já, num curso virtual, tem uns dois anos, aprendi com a Sideri Pouzzi. É uma peça que eu vendo muito, pessoal gosta bastante. Tchau. 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 E... Agora nós vamos pegar de 8 a 10 palitinhos de churrasco Por quê? Vai depender da largura deles, né? O meu aqui, esse não é muito grosso, eu tô usando 10 palitos, tá? Vou pegar o durex, ou largo, ou fino, tanto faz, o largo é melhor Vou tá unindo os palitos Unir meus palitinhos, eu vou pegar outra tira de EVA, a medida tá na folha de molde E vou unir Ó, observem que eu não vou... É... Transpassar, eu vou unir ela encostando, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... Colocando os meus palitos aqui dentro Outra coisa, a hora que vocês forem cortar essa tira A minha medida aqui é 30cm Só que pode ser dos palitos serem mais altos ou mais baixos Então vocês meçam o palito Pra ter certeza do tamanho, tá? Feito isso, coloquei meus palitos aqui dentro Eu vou passar cola instantânea aqui na beiradinha Um pouquinho Vou pegar um pedacinho de EVA E vou fixar Feito isso, eu vou vir aqui Tirar o excesso Ok Feito isso, eu vou vir aqui rente Onde acaba o meu palito Eu vou tá cortando o EVA Ok Vou tá fazendo a mesma coisa Cola aqui na beiradinha Fixo E retiro o excesso Feito isso, eu vou pegar outra tirinha de EVA de 2cm por 30cm Dois de largura por 30cm de comprimento Vou vir aqui no pezinho do meu suporte E vou enrolar Enroladinho, vou vir com a cola instantânea aqui agora Agora no fundo todo Olha aqui onde tá a minha emenda Pego a minha emenda do rolo Coloco também virada pra trás E fixo ele aqui no meio Agora nós vamos começar a decorar Bom, agora nós vamos fazer os apliquezinhos Pra tá colocando no nosso porta rolo Nós vamos tá usando o kit universal De carinhas universal O tamanho G, o maior Nós vamos tá modelando ele em 3 cores Eu vou tá usando já o EVA malhado Mas quem não tiver pode usar o branco E fazer as pintinhas, tá? Nós vamos fazer então pra vaquinha No rosa pro porquinho E no amarelo pra galinha Tá? Essas carinhas eu fiz inspiradas Nos potinhos que a Jack Suzuki faz A arte da Jack Tá? Que eu acho muito lindo E eu vou tá usando O nosso porta rolo Modelagem básica Vocês fazem em todos os modeladorzinhos Modeling Modelei Vou selar E vou cortar. O ideal pra vocês cortarem é vocês esperarem a cola secar um pouquinho, tá? Eu já fiz uma ou outra aqui, cortadinha, pra adiantar pra gente. Feito isso, nós vamos começar agora a detalhar as carinhas, né? Eu vou... Tá pegando... Perdão. Vamos começar pelo porquinho. Uma buchinha de pia, um pedacinho. Vou passar o giz pastel nela. Ok? Vou vir com a buchinha e vou passar em toda a emenda da minha carinha, tá? Vou fazer isso também em amarelo pra galinhazinha. Feito isso, vou fazer a mesma coisa sombreando as orelhinhas. A orelhinha do porco eu vou sombrear dos dois lados. Ok? E vou tá sombreando... Sombreando o focinho. Sombreado o focinhozinho, eu vou pegar o giz. E vou fazer a narinazinha... No meu porquinho, ok? Feita a narinazinha, eu vou pegar o meu modelador. Vou aquecer o focinho. Aqueci, venho aqui no modelador e dou o formato. Essa hora que a gente vier com ele aqui, ó... Ele vai ficar bem certinho, tá? Venho aqui no meu focinho com costas espontâneas. E faço a colagem bem em cima da boquinha. Fiz a colagem de focinhozinho. Vou colar as orelhinhas agora. Vou colar as orelhinhas agora. Uma orelhinha. A outra orelhinha. Antes da gente tá colando a orelhinha, nós vamos tá colocando os orelhinhos, tá? Eu vou tá usando adesivos de olhinhos que vocês encontram na lojinha virtual da Drissol. Vou tá usando o tamanho P. Dá uma sujadinha nele aqui no bico da cola instantânea. Fazendo a colagem. Agora eu venho... Vou dar uma aquecida na minha orelhinha. Dei uma leve aquecida nela e dou uma modelada da forma que eu quero que ela fique no meu portinho, tá? A mesma coisa do lado de cá. Aqueço. Mordar. Fala instantânea. Aplico na minha orelhinha. Venho com a minha caneta permanente e faço uma sobrancelinha nele. Um cilho pequenininho. Por enquanto reservo o nosso porquinho, tá? Vamos agora pra galinhazinha. Na galinhazinha nós vamos fazer a mesma coisa. Vou sombrear o bico dela de laranja. Então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer duas narininhas. Feito isso também, eu vou aquecer o meu narizinho da galinha. Aqueci, vou vir aqui e modelar. Certo? Modeladinho, venho. Colo no meu rostinho. E vou pegar a cristalzinha da galinha. E vou, aqui eu vou usar direto o giz, que é uma peça mais pequenininha. Não vou usar a buchinha, vou fazer um contorno. Quem quiser pode estar fazendo esses sombreados tudo de tinta, tá? Dou uma passada do dedo pra dar uma assombreada. Cola. 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 Cola a minha pista. E o meu adesivinho. Desivinho colado, venho, faço os cílios da minha galinha. E a sobrancelha. E a sobrancelha. Reservo a nossa galinha. E vamos agora pra nossa vaquinha. Na nossa vaquinha, nós vamos tá fazendo aqui um pontilhadinho. Com a caneta permanente. De ponta fina, a 1.0. Passa a minha galinha. Feito isso, a mesma coisa que eu fiz nos outros. Aqueço. Modelo a fusta. Modelo a fusta. Modelo a fusta. E colo. Feito isso, eu vou pegar o giz pastel preto. Vou dar uma leve passada na beirada das orelhinhas. Vou pegar a minha parte da pele e vou fazer a mesma coisa. Vou colar o giz pastel preto. Vou colar sobre a minha orelhinha. Vou colocar o giz pastel preto. Veio que vai ficar na beirada das orelhinhas. Vou colocar o giz pastel preto. colo meus olhinhos a cola instantânea atrás é muito pouquinha só pra dar uma segurança maior passo o cílio espero que aqui não vai dar pra ver muito venho aqui e colo a minha orelhinha bota essa orelhinha como eu fiz com o porquinho vou modelar a posição da orelhinha é pessoal vocês fazem conforme vocês acharem que fica melhor agora tá Posicionei as orelhinhas da minha vaca, colei um lacinho e vou vir aqui no meu porta-rolo agora, veja onde está a emenda, venho na reta da emenda para centralizar e vou colar minha vaquinha aqui. Feito isso, vou vir aqui meio nas laterais, uma cerquinha, a segunda, terceira cerquinha no meio das duas, vou estar colando a galinha Meio do outro lado, segunda, terceira, meia do outro lado, segunda, terceira, meia do outro lado, aqui como essa orelha ficou um pouquinho, mas para cá eu posso colocar a porquinha, o porquinho aqui entre a segunda e a terceira, mas mais para a terceira, tá? ó ó Ok, três bichinhos colocados, reservo vou pegar meu modeladorzinho de flor e vou estar fazendo algumas florzinhas Bom, agora nós vamos pegar o modelador de florzinhas, vamos modelar seis florzinhas, tá? Eu modelei quatro vermelhas e duas amarelas, podem estar modelando em alguma outra cor, tá? Eu vou vir aqui entre os meus bichinhos, dar um pinguinho de cola, vou estar colando a florzinha amarela e uma vermelha e uma vermelha aqui de cada lado fazer a mesma coisa do lado de cá amarela amarela vou estar colando agora as vermelhas amarela 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 E a primeira parte da nossa aulinha está finalizada. Vamos para a segunda agora. Bom, meninas, nessa segunda parte, nessa segunda peça da nossa aulinha, nós vamos estar seguindo a mesma coisa que nós fizemos no fundo do cobre-bolo, do porta-rolo. Nós vamos estar cortando o papelão Paraná e o EVA na mesma medida que nós fizemos o fundo do rolo. A diferença aqui é que eu não vou... que antes de eu fechar, eu vou colocar esse detalhezinho. Isso é uma passamanaria. Eu vou colando ela com cola quente aqui na beiradinha. Vou fazer essa meia volta toda. Até aqui no final. Eu já deixei adiantadinho, tá? Vai ficar assim. Aqui, pro lado de cá vai ficar assim. Feito isso, eu vou pegar dois pedacinhos de fita marrom. Dois pedacinhos de fita de 10 centímetros, 11 centímetros. Vou vir aqui na minha emenda. Vou colar a fitinha. Aqui, ó, ela não vai precisar ter tudo isso, não. Tá? Um espacinho só pra que o puxador fique aparecendo aqui. Ok? Venho aqui, corto o excesso da minha fita. Agora sim, eu corto um pedaço de 10 centímetros. Venho aqui, retinho, na minha outra extremidade. E faço uma argolinha. Aqui é onde ele vai penduradinho na parede. Feito isso, vou vir aqui pra sacola estampânia. Vou colocar o meu EVA. E vou seguir unindo aqui com a cola quente. E aí, eu vou pegar o meu EVA. E aí, eu vou pegar a cola quente. O nosso suportezinho tá pronto, vamos na decoração agora. Bom, meninas, agora pra gente tá decorando o nosso porta-guardanapo, nós vamos só utilizando o modelador de Mega Carinho Universal, que é este aqui, tá? Eu já fiz a minha modelagem, vou terminar de selar. Olha se ele ficou todo bem selado, onde ele ficou, eu volto. Ok, a carinha tá feita. Vou vir tirando o excesso. Este eu fiz no branquinho, nós vamos fazer a vaquinha, mas eu fiz no branquinho. Nós vamos tá pintando, que eu quero dar mais detalhe no rostinho, tá? Rostinho com o excesso de tirado. Nós vamos começar agora a decorar nossa vaquinha. Eu já cortei os moldezinhos, como eu fiz na vaquinha pequena, tá? Vou tirar o nosso su идеio. E orelha. Vou aquecer o meu suco. E orelha. Vou gravar o seu rodozinho. Vou aquecer o meu suco. Vou aquecer o meu suco. Mesma coisa que esse, venho aqui no modelador, modelo, coloco sobre a minha peça modelada. O focinho que eu tenho colocado, vou vir colar as orelhas. Hoje tá um pouquinho de barulho, meninas, porque o Gabriel tá em casa, tá? Crianças, vocês sabem como é, né? Eu tento ao máximo pra ele ficar quietinho, mas é difícil. Mesma coisa, tá? Cola na beiradinha da orelha, orelha de um lado, orelha do outro. Vou tá usando o adesivo de olho tamanho G. Nela. Uma sujadinha de cola instantânea atrás do adesivo. A cola instantânea no adesivo, gente, é muito, muito pouca. É só pra dar uma segurança na fixagem, tá? E se vocês colocarem muito também, ela deforma o adesivo, tá? Ó, colei o adesivinho. Tiro. Sobrancelha. Agora eu vou modelar a minha orelha e ver que posição que eu vou colocar. Aqui é a sua orelhinha. Vou passar uma cola aqui nessa dobrinha que eu fiz. Foi muita. Aí. 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 A posição da orelha é a gosto, tá? Tô dando uma acertadinha na orelha. Bom, depois de posicionadas as orelhinhas, eu vou colar ele no meu suporte, vou pegar um pincel, me descer, tirar o excesso, vou pegar a tinta preta e vou ir fazendo as pintas malhadas da VAR, tá? O que eu estou usando não é muito bom, não é o que eu costumo usar sempre, ele é meio poroso, então ele demora para pegar um pouco a tinta, se precisar vocês passam em duas mãos de tinta, tá? Vai depender do EVA que vocês vão estar usando. As pintas, o malhado da vaca também, fica a gosto, a critério de vocês. Bom, com todas as manchinhas da nossa vaquinha feita já, eu vou fazer um pouquinho mais eu vou pegar um lacinho pequeno, eu coloquei um chatãozinho no meio dele, vou colocar ele com cuidado aqui ó, na cabecinha dela, entre as duas orelhinhas, aí vocês esperem a secagem total da tinta, tá? E com a mesma fita eu fiz um laço maior, que eu vou estar colocando aqui embaixo na nossa vaquinha. Feito isso, eu peguei quatro botõezinhos de abelhinha. E vou estar colando aqui na minha lateral. Duas abelhinhas do lado de cá. E duas abelhinhas do lado de cá. E o nosso porta guardanapo tá pronto. Nosso conjuntinho de cozinha, né? Nosso porta guardanapo de vaquinha. E o nosso porta rolo. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha e até a próxima aula com vocês aqui no Grupo Saber Mais.